Música É aí o líder do governo contesta as afirmações de que deputados receberiam 60 mil reais de verba indenizatória e diz que a Assembleia Legislativa está entre as cinco que menos gastam no Brasil. Ele prometeu ainda apresentar requerimento à mesa diretora da casa para que o procurador eleitoral se retrate ou seja responsabilizado por informações inverídicas que deixaram os deputados mal perante a sociedade. O procurador mentiu em relação a esse tal de cotão. Existe uma verba indenizatória de 29 mil que é utilizada, como eu já disse, para transporte, para aquisição de veículos ou aluguel, movimentação do mandato na área da comunicação, da movimentação do carro, do avião, do material gráfico, do material de expediente, da consultoria, prestado conta no final do mês. Portanto, nós não devemos nada, tudo é prestado conta dentro da lei e nós vamos acioná-lo para que ele prove o que ele disse, porque isso é calúnia. O cidadão que está lá no bairro ouve que eu tenho esse valor recebendo por mês, então é muito grave, ele ou prova ou será acionado judicialmente por crime de calúnia. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto